Olá meu amigo, minha amiga dona de casa, você profissional liberal, é a você que eu me dirijo, tudo bem? Eu tenho uma palavra maravilhosa para vocês, fiquem comigo até o final, elimine as distrações e aproveite este programa Netlight Podcast, a luz da internet, com o Graciano Caseiro na apresentação, desde pequenininho, tá? Que pode mudar muita coisa na sua caminhada profissional, isso mesmo, eu só quero antes Que você possa comentar os vídeos, tá? Sua participação ajuda a ir muito mais longe, compartilhe com todos E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, porque todos os sábados às 20h tem novidade comigo Seu apresentador, Graciano Caseiro, no canal do YouTube da Anunciarte Produções e do Netlight Podcast Já fez? Já curtiu? Se inscreveu? Compartilhou? Então vamos, vídeo com nossos amigos convidados!